É possível vender imóveis nas redes sociais? Este será o tema da minha apresentação no grande evento I Emotionate 2017, dia 23 de novembro, em Lisboa. Vão estar, naturalmente, vários oradores que vão apresentar vários temas para os profissionais do imobiliário. No entanto, eu vou focar como é que podemos utilizar as redes sociais para conseguir comunicar, conseguir vender e ter interação com a sua audiência. Vamos ver também as novidades que pode utilizar, especialmente no Facebook, desde transmissões em direto, fotos 360, como é que pode destacar fotografias, por exemplo, nos resultados do motor de pesquisa Google, e também técnicas de utilização de vídeo para facilmente conseguir criar transmissões profissionais, vídeos profissionais, para ter assim mais alcance no algoritmo das redes sociais, não só o Facebook, mas também outros social media muito importantes para conseguir ter mais alcance, mais disposição da sua angariação imobiliária.